Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês o vídeo dos favoritos de junho Trouxe os 10 produtos que eu mais gostei de usar, os 10 produtos que eu mais usei no mês de junho Essa é a introdução, vamos começar Vou começar com o produto de cabelo, eu só tenho um, na verdade Eu usei bastante esse condicionador aqui da linha SP da Vela É da linha Luxe Oil É um condicionador de queratina, só que ele é um condicionador mais potente Ele deixa o cabelo muito molinho, por mais que ele tenha queratina Ele deixa o cabelo muito molinho, muito gostoso, assim, de pentear E depois quando você seca, o cabelo fica bem obediente Eu gosto muito de usar esse produto aqui, principalmente quando eu tô querendo fazer algo com mais... Como se fosse mais uma reconstrução rápida, no banho mesmo, tá? É bom pra manutenção de um cabelo que já passou por tratamento Eu gosto muito, eu recebi da marca, mas eu gosto muito e usei muito ele no mês de junho Pra pele, eu tenho alguns produtos que eu comecei a usar O primeiro é esse sabonete aqui, o Baby Dove E esse aqui é o de hidratação sensível, é pra peles sensíveis Por que que eu tô usando esse produto? E não, gente, não tô usando ele no corpo, é no rosto mesmo Eu tô usando ele por indicação da esteticista lá do salão que eu trabalho Eu fiz um peeling com ela, um peeling de diamante com ácidos E aí a pele ficou muito sensibilizada e muito ressecada, né, obviamente Então ela pediu pra eu usar esse sabonete aqui porque é de criança Eu parei de usar o meu sabonete pra pele oleosa, na verdade ele até tinha acabado E eu comprei esse daqui e tô usando desde então E eu tô gostando bastante, ele não deixa a pele ressecada Ele limpa muito bem, mas sem agredir e sem deixar repuxando Que eu não gosto muito dessa sensação E eu tenho gostado bastante E sem querer, querendo, veio escrito Juju aqui Que é o meu nome, né, gente? Combinou Então eu tô gostando bastante Pra hidratar o corpo eu tenho usado bastante Eu não sei se esse produto apareceu no favoritos do mês passado, tá, gente? Se já apareceu, tá aparecendo de novo porque realmente eu gostei Que é a manteiga corporal com cariteico, poaçu, colágeno e elastina da Ana Pegova Pra vocês verem como eu tô usando, ó, eu já atingi o fundo do pote Isso aqui é uma delícia pro corpo Fora o cheiro, que é muito maravilhoso É uma mistura de baunilha, um cheirinho aconchegante, assim, pra pós banho É muito gostoso e ele é muito levinho Manteiga, eu tenho um pouco de receio de usar manteiga no corpo Porque eu sinto que é aquela coisa muito pesadona Que não vai absorver nunca Vai ficar aquela pele melada mó tempão Então eu tenho um pouco de nervoso Essa daqui, ela absorve super, super, super rápido E deixa o cheiro maravilhoso Até o outro dia e fica o cheiro no pijama É uma delícia Então eu gosto de passar depois do banho Como normalmente eu tomo banho mais à noite Eu passo, coloco meu pijaminha e aí eu durmo com aquele cheirinho gostoso É muito, muito bom Pro rosto de hidratante e filtro solar Eu tenho usado muito o Nivea como hidratante E na verdade eu uso no rosto Nas áreas onde estão mais ressecadas Na minha mão Minha mão ultimamente anda muito ressecada Gente, ela tá até áspera Pega na roupa Não sei o que tá acontecendo Eu acho que até de produto de limpeza Eu passei ele por dois ou três dias, não sei Direto, direto, direto O dia inteiro E minha mão tá quase 100% Então eu tô aplicando na mão E aplico também no cotovelo que fica bem ressecado Gente, Nivea Creme é vida Vida, é maravilhoso E eu uso sempre Eu tô falando mais baixinho Porque agora é quase meia noite, tá gente? Eu moro em pré-apartamento E aí o vizinho pode ligar na portaria Filtro solar Eu tô usando o Invisi Light Que é FPS50 da L'Oreal Eu gosto dele porque ele tem uma textura bem levinha Assim, de serum, sabe? Então quando eu passo é meio que aguadinho Mas ao mesmo tempo ele é hidratante Não deixa a pele ressecada Mas também não deixa melada Enfim, é muito legal Gosto muito da consistência dele e da textura no rosto Dá uma sensação de pele fresca Eu passo o meu hidratante, passo ele e faço minha maquiagem E dá super, super certo E ele protege muito por causa do FPS50 Principalmente porque eu fiz peeling E eu tenho que usar um filtro solar bem potente O último produto de cuidados com a pele É um perfuminho Eu usei bastante esse perfume aqui O Rio da Nutrimagics Eles me enviaram no mês de maio Se eu não me engano Maio ou comecinho de junho E desde então eu tenho usado Ele é um perfume bem levinho Bem alegre Refrescante assim pra cima E é muito gostosinho Pra esses dias de calor Que tá fazendo nesse inverno Vai entender, né? E ele é maravilhoso Eu uso pra trabalhar Quando eu não tô afim de perfume muito forte Eu passo ele só pra ficar com um cheirinho gostoso E eu tô amando Gente, ele tem alguma coisa assim Meio floral, frutal, levinho É bem gostoso E maquiagem Gente, minha maquiagem do dia a dia é Corretivo, pó, rímel e batom Nem blush eu passo Então, de corretivo, vocês já sabem É o Stunt Edge Rewind Eu nem mostro mais aqui Porque ele é meu favorito Eu uso ele todos os dias E de pó pro rosto Eu tô usando esse BB Powder Que tem também FPS 50 Então, além do FPS Creminho que eu passo Eu passo ainda por cima Esse pó aqui Ele é um pozinho bem fino, ó Ele é um pozinho bem fino Mas ao mesmo tempo Ele dá uma boa cobertura Então é como se fosse uma base em pó Eu passo ele com um pincel bem fofo E tô pronta, gente Passo corretivo Passo ele Meu rímel e batom E tô ótima pra trabalhar E eu gosto muito dele Ele é da marca Arago É uma marca de produtos Mais assim pra estética Mas agora tem essa linha de pós Com filtro solar Que é muito, muito bom O rímel que eu mais usei Ai, gente Eu tenho uma dó de usar esse rímel Porque se ele acabar Eu vou ficar desesperada Porque é o meu favorito da vida É a máscara escândalo Da quem disse Berenice Ela me dá um efeito De cílios gigantes Alongados Com volume Na hora Na primeira aplicação Na primeira camada Tem resenha dela no blog? Vão lá ver, gente Eu vou deixar o link Da resenha lá no post Pelo menos no meus cílios É maravilhosa Eu amo, amo Então eu não uso muito ela Porque assim Enquanto acabar Eu teria que comprar outra Mas eu tenho tanta máscara Que eu não vou querer comprar outra Sabe? É sacanagem Então ela tem esse aplicador cônico Que dá super certo Pro meu formato de olho Eu amo essa máscara E batom Eu tenho dois batons pra mostrar Que foram os que eu mais usei Um é da Felicitar Que inclusive esse que eu tô usando Também é da Felicitar Se chama Dona Olha que lindo esse vinho Mas o que eu mais usei Foi o Cookie Que é esse tom de marrom acinzentado Lindo, 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 lindo Gente Fica aquela boca de mortinha Que eu amo Vocês sabem Então assim Ao mesmo tempo que ele é esquisito Ele é chique Eu gosto muito dele E o outro que eu usei muito nesse mês Foi o Bella Da Pausa pra Feministas Da Tblogs Que ele já é um tom mais assim Normal Digamos assim Ele é um tom de vinho Não muito fechadão que nem esse Ele é um tom de vinho usável É o Marsala Então ele é muito bonito Ele combina muito com o meu cabelo Fica praticamente da mesma cor Eu acho que fica muito bonito Muito chique Então eu uso ele no meu dia a dia E esses dois eu usei demais Demais E é isso gente São esses meus favoritos de junho Espero que vocês tenham gostado Não esquece de dar meu joinha Não esquece de se inscrever no canal Não esquece de me seguir nas redes sociais Vai aparecer tudo aqui na tela pra você Tá bom? Um beijo pra vocês E até a próxima Tchau 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 Tchau